Triste Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Na solidão Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão